.. Por isso é que está para ficar aqui... Ela ia dizer olá ao meu longe, a pesquisa do teu... Ai, espera, isso é fácil... É, acho que é o que se está a risada, veja... язa, não desde ainda? Isso...! Jornada, out! Threat mark! 200 metros away! Reloadando, veja a minha batalha! Cabrão, foda puta! Eu estava a vê-lo, mas pronto. Eu estou a peça. Eu estou a peça. Eu estou a peça. Eu estou a peça para o relógio. Descubre-se! Não me ajudarei. Não me ajudarei. Eu estou a peça agora! Vou-lhe-lhe. Eu estou a peça. Eu estou a peça. Eu estou a peça. Não me ajuda! Eu estou a peça. Reloadando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é bom, senhor. Nós precisamos segurar o território. Nós estamos segurando o território. Peguei! 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 Peguei minha também. Pegue meu rodeo. Peguei meuoth. Peguei uma feria. O que é isso? Eles estão fazendo isso para todos os equipamentos que estão aqui. Começam lá! Esse é o ex-file de um peito! Não, não. Bom, o sonho está caindo! Estou bem atrás, não é? A proteção do corpo está chegando ao inimigo. Descubra-me! Descubra-me! Vamos para baixo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colocar o meu nome! Colocar o meu nome! Colocar o meu nome! O que é a batalha? Nós temos um pouco de a força. A batalha é a força! Reloadinho! Reloadinho! Targeting Charlie 2. Tornado! Tornado! Hold on, action up! Cover me, normal. Cover me, I'm reloading! I don't want to see anything. Enemies down! I need a reload! I got another one. Jesus! How the fuck, man? How the fuck is he in there? Grenade! I'm not dead! 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 Serious? I'm dead! I'm dead! I'm dead! It can't be, I'm dead! I'm dead! It's been a bit like that! Ah, gotcha! O que é isso? Eu tenho a reload! Hostile, in the air! Eu estou voando! Eu estou voando! Atac, Charlie. Cover me! I'm reloading! Stay back! Our troops are engaging in charge of two. Grenade throw! I need a reload! I need a reload! He's coming fire! I need a reload! Crap, I'm ready! Goddammit! 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 We are securing Subjective Charlie-1. Goddammit! Come on, get the fuck up, dude! Jesus! Goddammit! Goddammit- Goddammit- E aí 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 Troops e material Are almost gone o que é isso? 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 Ok, ok, ok Ok, ok Squad, retreit O prato é terminado Nós perdemos o suficiente